Vamos lá Ailton Roots, toca mais uma pancada que está na mente e no coração da galera. No comando, Ailton Roots, Ailton Roots, rolando só pedra e agitando a galera. Sequência pedra da cidade, com o comando, DJ Ailton Roots. Ideal Som, Extreme, a Estremecedora, Ailton Roots, Nova Ideal Som, Extreme, a Estremecedora do Brasil. DJ Ailton Roots, a Sequência pedra da cidade. Ideal Som, Extreme, a Estremecedora. No comando, Ailton Roots, Ailton Roots, rolando só pedra e agitando a galera. Sequência pedra da cidade, com o comando, DJ Ailton Roots. Nova Ideal Som, Extreme, a Estremecedora do Brasil. No comando, Ailton Roots, Ailton Roots. Ideal Som, Extreme, a Estremecedora. DJ Ailton Roots, a Sequência pedra da cidade. Nova Ideal Som, Extreme, a Estremecedora do Brasil. Sequência pedra da cidade, com o comando, DJ Ailton Roots. A Estremecedora do Brasil. A Estremecedora do Brasil. A Estremecedora do Brasil. A Estremecedora do Brasil. A Estremecedora do Brasil.